Então vai novinha, vai guinhando Vai descendo e vai subindo Então vem novinha, vem guinhando Vai descendo e vai subindo É um tal de machuca, tchereca, tchereca Machuca no pau dos amigos É um tal de machuca, tchereca, tchereca Machuca no pau dos amigos É um tal de machuca, tchereca, tchereca Machuca no pau dos amigos Putaria eu vou falar, putaria eu vou falar Essa bucetinha aí, foi feita pra dar Essa bucetinha aí, foi feita pra dar Eu não queria falar, eu não queria falar Essa bucetinha aí, foi feita pra dar Essa bucetinha aí, foi feita pra dar Eu trago no beck uma baforada no lance Eu trago no beck uma baforada no lance Então vai se céreca, lela Ai caxereca, enquanto a lata balança Saiu do bairro nobre, veio brotar na favela 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 Só botada, só botada, botada na tia cadela Só botada, só botada, botada na tia cadela Só botada, só botada, botada na tia cadela Só botada, só botada na favela